Bom dia pessoal, nós estamos aqui no auditório do conselho para fazer o sorteio das quatro bolsas da BSSP. Lá no final nós temos a Vanessa e o Vitor que vão nos ajudar no sorteio. Aqui no palco nós vamos fazer o sorteio pela televisão, pela televisão do conselho. Temos o Rodrigo que é chefe da fiscalização e eu que sou chefe do setor de desenvolvimento profissional. Aqui é a planilha dos inscritos, nós tivemos 58 inscritos, todos estão por ordem alfabética e com a numeração aqui do ladinho. Agora nós vamos fazer o sorteio pelo sorteador online. São quatro números de 1 a 58. Os números foram 20, 24, 17 e 11. Agora nós vamos na planilha para mostrar quem são. 20, Ija Paula Correia 24, Kátia Miranda Corradini 17, Gabriela Reis Almeida e 11, Claudineia Rodrigues. Vamos entrar em contato com esses profissionais para eles fazerem as inscrições direto com a BSSP. Obrigada.